Já retirei o meu pente e coloquei as garras com o peso, porque voltando a falar novamente, o troque do carro calado é o peso e essas duas pecinhas laterais. Se não, quando passa o carro, os pontos se caem todo e necessita peso para que transfira os pontos e desce ao mesmo tempo. Se inscreva no canal e se inscreva no canal. Bem, já está em um bom tamanho, que eu vou fazer reajustar novamente minhas peças de peso e continuar o trabalho. Bem, gente, eu espero que essa pequena demonstração tenha ajudado vocês a trabalhar com o terrível carro verão.